Olá, um livro que revela as histórias e vivências das casas de farinha e farinhadas da zona rural do município de Pindoretama, no Ceará. Do roçado à farinhada, sabores e memórias do professor, poeta e escritor Lúcio Flávio Silva Holanda. E é ele o nosso convidado de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bom, Rosane? Seja bem-vindo à cabeceira. Muito obrigado. Professor, conta um pouco para a gente sobre essa vivência dos roçados e nas casas de farinha. Você teve toda uma vivência desde a infância. Conta para a gente. Pois é. Eu sou de Pindoretama, nascido e criado na zona rural de Pindoretama, mais precisamente na localidade Sítio Marinho. E a minha infância, a minha adolescência, por ser filho de agricultores, foi no ambiente da casa de farinha. produzindo a farinha, raspando mandioca, acompanhando o meu pai no plantio do roçado, acompanhando a minha mãe na produção da goma, porque inclusive tem um texto no livro que eu faço homenagem à minha mãe, a saudosa mãe, Margarida, que ela era a titular gomeira nas farinhadas da nossa família. Então, a minha vivência, como eu digo, de reforço, de adolescente e de criança foi no ambiente da casa de farinha, foi no roçado. Professor, e quando surgiu a vontade de escrever sobre essas vivências e colocar isso num livro? Eu digo que uma das provocações para eu deixar esse registro em prosa e poesia, do ambiente da farinhada, da produção da farinha, de todas as iguarias da roça, foi a situação de declínio da produção da farinha na nossa região, especialmente no nosso município. As casas de farinha, boa parte delas estão desativadas, outras nem mais existem. E eu, com uma responsabilidade social, cultural, enquanto educador, enquanto escritor, eu percebi a necessidade de registrar esses momentos, momentos da farinhada, momentos da casa de farinha, a ludicidade, o valor econômico de toda essa dinâmica. E aí me veio a lembrança do meu itinerário, enquanto nativo, enquanto filho de Pindoretama. E essas memórias, elas precisavam, precisariam ser registradas assim como eu fiz no livro do Roçada Farinhada. Deixar como legado e como registro, deixar vivo essa memória para o nosso povo e para a posteridade. Com certeza. O livro fala do valor gastronômico da mandioca, fala um pouco desses valores, dos derivados, o que é que se pode fazer com a mandioca? A mandioca é um tubérculo riquíssimo, né? Riquíssimo. E além da farinha, além da goma, ela tem outras iguarias de grande valor gastronômico, como a tapioca, o beijo seco, o pé de moleque, o grude, a carimã. Então, é um conjunto de iguarias, assim, de um valor gastronômico fantástico, saborosíssimos. E, infelizmente, algumas, especialmente pessoas da geração mais recente, né? Eu digo isso porque a minha filha, por exemplo, adora tapioca. E ela não sabia muito bem de onde vinha a tapioca, qual a origem da tapioca. Eu a levei para uma farinhada, ela passou o dia comigo na farinhada, conosco. E ela viu, constatou aquele processo produtivo tão rico, né? Gerando aquele produto tão saboroso que é a tapioca. Qual a diferença da tapioca para o beiju? É que o seu beiju é mais, né? É crocante, né? É o beiju seco, né? O beiju seco, o beiju de forno, ele é fininho, ele é crocante. A tapioca não, ela é mais molhada, ela é úmida, ela é mais espessa. Ela tem uma, vamos dizer assim, um volume maior que o beiju, né? Tem um sabor parecido, mas tem essa textura diferenciada. Então, ele fica mais tempo no forno? Fica mais tempo. Para poder ele ficar, porque é quase a mesma coisa, né? Isso, é crocante, né? Ele é durinho. E assim, o sabor, ele é fantástico, maravilhoso. O livro traz textos em prosa e poesia, né? Fala um pouco o que é que o livro traz. O livro, ele é formado por 40 textos. São 26 em prosa e 14 em poesia, certo? Eu trago um pouco dessa vivência, essa dinâmica da produção da farinha, né? Os atores sociais, né? Os protagonistas desse processo são as rapadeiras, o prensseiro, o torrador, que é uma espécie de mestre de um ofício de produzir a farinha. A gomeira, que também exerce uma função importantíssima, né? E tem toda uma dinâmica social, de ludicidade, gastronômica na produção da farinha. E tem um detalhe importante com relação à participação feminina no processo de produção da farinha. Por exemplo, o momento de tirar a casca da mandioca, né? Tirar a casca do tubérculo, né? É feito, né? São trabalhadoras, são mulheres, geralmente fazem esse processo de raspagem para deixar preparar, para servar, para triturar, se transformar numa massa e, posteriormente, se transformar na saborosa farinha e goma também. Leia um pouco aí, você trouxe aí, né? Que tem poemas e prosa. Leia um poema aqui para a gente. Você fez inspirado aí nessas delícias, né? E nessas vivências das casas de farinha. Ciclos de pelejas Prepara o roçado, espera o inverno, às vezes nem um toco arranca. Solo acinzentado, aroma de queimada. A enxada dribla as raízes do que restou da mata. A semente, já garantida, numa pequena permuta solidária, escolhida com esmero e cuidado, para não botar a perder o pupilo de quem lavra a terra, a primeira investida no chão molhado. Arranca sorrisos frouxos do homem do campo. Ao lado, os parceiros, amigos e família. Projetando uma longínqua colheita. Maniva, feijão, milho, melancia, meluíta e machixe. Tudo consorciado, puxado pela bendita mandioca. São dias calejados, sol ardente ou até mesmo toro d'água. Hesitar, recuar, não se cogita. A satisfação no ato de lavrar a terra supera quaisquer infortunios. Passado alguns dias, depois das sementes alojadas no solo, o espectro penumbroso dá lugar ao esverdeado da folhagem. Aérea da copa na roça e rasteira das ramificações do feijão, melancia e machixe. Eita, que bonito, compadre. Passado vicioso. Os cuidados com as pragas não podem faltar. Os ciclos se diferenciam. Feijão, milho, machixe, melancia. Vem mais cedo. O precioso tubérculo, a mandioca, meses. Podendo atravessar janeiros. Nesse ínterim, os guerreiros da roça se tornam malabares. Contou toda uma história. Fala para a gente, você falou um pouco dos personagens, dos atores que trabalham, dos trabalhadores. Fala um pouco da função de cada um. Eu, nos textos, eu utilizo personagens reais e fictícios. Por exemplo, tem um texto, Minha mãe, minha eterna gomeira. Minha mãe era gomeira. Todas as arrancas de mandioca que a nossa família fazia, minha mãe era titular no ato de produzir a goma. E também alguns personagens fictícios. Obviamente, baseado em histórias reais, como o carregador de mandioca, o cuidador dos animais, o hermildo, o cuidador dos animais. Ele tinha uma habilidade enorme na lida com os animais. De tratá-los, de guiá-los nas veredas do tabuleiro, de lidar com as indumentárias, que era o caçoar, o cambito, a cangalha. Ele era um verdadeiro adestrador. Além de outros personagens, como, por exemplo, um grande articulador de farinhadas, o senhor, de saudosa memória, o Zé Tampa. Ele era um verdadeiro CEO das farinhadas. Ele tinha sua equipe para produzir farinha, tinha sua equipe de rapadeira, de prensseiro, de torrador. Então, assim, personagens da vida real que estão aqui registrados nessa singela obra literária. Então, para encerrar, mais um poema para a gente. Fragmentos. Farinha, forno, massa, beiju, prensa, grolado, tapioca, crueira, goma e carimã, tarisca e rodo, volta ao mundo, o pano, capote, rapadeira, prensseiro, gomeiro e torrador, arranca, carregador, pé no chão, cova, coveta de caixão, doce, azeda, ensuada, cambito, caçoar, cangalha, verida, comboio, burro, caroçuda, engomada, arco, chaminé, peneira, tanque, trempe, decadente, sombrio, memórias. Então, Flávio, mostre o livro para a gente e fale onde as pessoas podem adquirir o seu livro. O livro do Roçada Farinhada, Sabores e Memória, na realidade eu uso o termo farinhada, mas quero só ressaltar aqui que eu ilustro e crio uma palavra nova, um neologismo, que é a festa arinhada. Esse livro pode ser encontrado comigo diretamente, posso aqui deixar meu contato, né? Vou deixar. DDD 85-989-8968-3914, comigo, e estou à disposição para conversar um pouco sobre essa grande festa, esse grande momento que é a farinhada, né? E os nossos inscritos, né? Estou aqui registrando para a posteridade, né? Com certeza. E o livro do Roçada Farinhada, Sabores e Memórias, do professor, poeta e escritor Lúcio Flávio Silva Holanda, vai estar aqui, na Biblioteca César Calles de Oliveira, onde você vai poder fazer essa leitura. professor, muito obrigada pela sua participação, parabéns. Eu que agradeço, Rosana. Por esse trabalho, por essa pesquisa, de trazer esses elementos da nossa cultura, das casas de farinha, das farinhadas. Parabéns. Mais uma vez, reforço a minha gratidão, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui ao cabeceira. Sempre muito bem recebido, sua cordialidade, com a peculiaridade, sua enquanto comunicadora. E viva a cultura, viva a arte, viva as nossas festarinhadas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E o cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana, com muito mais literatura, cultura, história, para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E o cabeceira de hoje fica por aqui.